E durante a madrugada de hoje, um homem acusado de estuprar uma criança de 9 anos no estado do Pará foi preso em uma embarcação que chegava a Parintins, no interior do estado. Uma operação da Polícia Civil na madrugada de hoje no porto de Parintins prendeu Jacob Inheiro Grau, 22 anos, que estava fugindo da cidade de Juruti, no estado do Pará. Acusado de ter estuprado sua própria sobrinha, uma criança de 9 anos de idade. Jacob fugiu de Juruti, no primeiro navio que faz linha para Manaus, que passou pela cidade paraense. Porém, a Polícia de Juruti comunicou o fato ao delegado de Parintins, Adilson Cunha, que montou uma campana no porto da cidade e conseguiu prender o acusado. A Polícia Civil contou com o apoio da Maríndia na operação. No princípio da tarde de hoje, o delegado Adilson Cunha disse que está aguardando uma guarnição da Polícia Militar do estado do Pará para fazer a transferência do acusado para a delegacia de Juruti. A Defensoria Pública do estado do Amazonas deve assumir a assistência jurídica dos 9 mil presos do sistema carcerário estadual a partir de 1º de junho, mesmo com demanda reprimida de defensores e tendo menor orçamento dentre as instituições, só 1,2%, enquanto o Tribunal de Justiça do Amazonas tem 7,85% e o Ministério Público 3,4%. Até então, os detentos eram atendidos pela empresa Humanizare, responsável pela gestão dos presídios da capital. A diminuição das ações da Humanizare é uma das promessas do governador Amazonino Mendes, que desde que assumiu a administração do estado, critica o contrato com a terceirizada. A Prefeitura de Manaus realizou neste sábado a formação para a Brigada de Combate ao Caramujo Africano. Essa dona de casa vive há cinco anos na Betânia, zona sul de Manaus. Ela conta que a casa dela foi invadida por caramujos africanos. Quando está chovendo muito, aí eles andam, aí eles sobem na parede, aí eu acho muito preocupante isso. Não só a dona de casa, mas todos os moradores se uniram para combater a proliferação de caramujos no bairro. E nós estamos orientando os moradores para que combatam junto com a gente. É simples que seja, mas isso é preocupante. As famílias têm que se preocupar com as crianças, com os adultos, com os adolescentes, enfim. Nós estamos trabalhando para erradicar esse tipo de doença aqui no nosso bairro da Betânia. O caramujo africano é considerado uma das 100 espécies invasoras do mundo. E não tem predador natural. E pode transmitir doenças como o meningite e a hepatite. Aqui, uma brigada foi formada. Eles foram orientados e o que aprenderam é levado aos outros moradores do bairro. A gente tem que cuidar dos nossos quintais. Nós não temos que deixar o lixo. Temos que sempre ter uma mobilização, certamente, para não deixar os caramujos invadirem nossas casas. E temos que totalmente conscientizar os nossos vizinhos, para eles também fazerem a mesma coisa que a gente. Lugares como lixo acumulado, terrenos abandonados ou até mesmo em prédios maus conservados, podem atrair os caramujos. Em Manaus, as zonas oeste e centro-oeste são as mais infectadas. Então é importante que a comunidade esteja unida. Essa é a visão, esse é o objetivo que a prefeitura traz, que a população se unam para cuidar da sua cidade mesmo. É isso que nós queremos. E ainda falando de saúde, aumentou para 10 o número de pessoas diagnosticadas com a doença de chagas no estado do Amazonas. Mais três casos foram confirmados nesta sexta-feira. Agora são 10 pessoas com doença de chagas. Sete já foram liberadas, inclusive uma criança de 4 anos que havia ficado internada para observação. As pessoas que tiveram o diagnóstico de doença de chagas confirmado são da mesma família e moram em Lábrea, no interior do Amazonas. Todas elas consumiram o açaí contaminado, comprado de um pequeno produtor do município. A confirmação veio depois de várias análises. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, é a primeira vez que isso acontece. Isso é um fato inédito, nós tínhamos exatamente essa associação da tomada do açaí com a presença da doença, mas nunca tínhamos comprovado o parasita no açaí. A doença de chagas é transmitida pelas fezes do barbeiro, um besouro comum na Amazônia. O açaí é um produto limpo, sem contaminação, enquanto fruto. A contaminação se dá, no caso da doença de chagas, à medida que, nessa situação da mecanização, o barbeiro é triturado junto com o fruto do açaí. Os sintomas da doença de chagas são parecidos com o da malária. Febre alta, calafrio, dor de cabeça, dor nas articulações, enjoo e vômito. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, maior a chance de cura. As autoridades de saúde reforçaram o pedido para que a população tome cuidados de higiene na hora de preparar o açaí. Na capital, uma fiscalização vai começar a ser feita nos próximos dias, em locais que vendem e manipulam açaí. E na semana que vem já iniciaremos as ações voltadas mais para a área mais do produto in natura, da questão talvez nas feiras também, que é onde é mais comum a venda do produto. A venda de açaí chegou a cair em algumas áreas da cidade, principalmente nas feiras, que devem ser alvo da fiscalização. Em outros locais, a procura ainda é grande. O açaí sai bem. As pessoas continuam procurando? Continuam procurando ainda. Já quem vende açaí de qualidade reforçou a propaganda. Temos que procurar as associações que vendem o açaí de qualidade. Inclusive, a nossa é a associação de anuri. Os clientes podem exigir selo de inspeção e nota fiscal, que ajudam a comprovar a qualidade do produto. O açaí é uma das bebidas mais consumidas na Amazônia. Já foi comprovado por cientistas que ele ajuda a prevenir doenças mentais e até mesmo câncer. Daqui a pouco, o comércio aquece com vendas de artigos para o carnaval. E por falar em carnaval, ensaios da banda do Bolevar começam. É já já. E por falar em carnaval, ensaios da banda do Bolevar começam.